Isso vai aprontar, maluca. Olha o que essa doida vai fazer. Pegadinho, letra no John Clever Show. Vamos rir, vamos rir. Eu acho que eu tô com piolho. Nossa, ai, tá coçando demais. Ai, moça, você nunca deve piolho? Já tive. Me ajuda aqui, moça. Dá uma olhadinha aqui na minha cabeça. Ai, tá coçando. Ai, ai, ai. Ô, moça, você me ajuda aqui. Você tá ótimo, eu tô com piolho. Ai, tá coçando. Ai, moça, me ajuda. Você nunca deve um piolinho. É só um piolinho, só, moça. Ai, ai, tá coçando, moça, me ajuda. Ai, ai. Moça, moça, você me ajuda. Eu acho que eu tô com piolho. Ai, você dá uma olhadinha aqui, moça. Só dá uma olhadinha na minha cabeça aqui. Você nunca teve um piolinho? Ai, é só meus piolinhos, só. Ai, ai. Ai, nossa, tá coçando. Moça, você me ajuda. Eu acho que eu tô com piolho. Eu acho que eu tô com piolho. Ai, moça, me ajuda. Ai, ai. E aí, galera de casa aí. Beleza, tranquilo? O negócio é o seguinte. Você quer se livrar do mau humor? É fácil. É só assistir as pegadinhas da internet. Você vai rir até o umbigo virar do avesso. Já pensou? Começa a rir. Pode rir. Pode rir já. Começa a rir já que você vai rir. Você vai dar risada. Vai dar risada.